Açai nos Açores Açai nos Açores Que terra mais linda, mais lindez ainda, oh ilha das flores Olá, olá, olá meus senhores Que terra mais linda, mais lindez ainda, oh ilha das flores Música Passei nos Açores, fiquei encantado Ilhas dos Amores, quando entrei nas flores, fiquei apaixonado Que terra mais linda, paisagens ao luar É só nos Açores, na ilha das flores, que te vou cantar Olá, olá, olá meus senhores Que terra mais linda, mais lindez ainda, oh ilha das flores Olá, 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 olá meus senhores Que terra mais linda, mais lindez ainda, oh ilha das flores Música 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 Música